O melhor aplicativo que eu já baixei na minha vida, sem comercial, sem propaganda, inteiramente grátis, vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês baixarem. Temos para várias plataformas, Smart TV, celular, TV Box e também versão Windows, versão para PC, versão para computador, ok? Então eu acabei mesmo de assistir mesmo a quinta temporada do Cobra Kai, consegui assistir também a décima primeira temporada do The Walking Dead e vários filmes aí da atualidade você consegue, você e sua família assistir, tá rapaziada? Então tá aí galera, tá aí família, também tem a Copa, a cobertura da Copa, você consegue assistir a cobertura da Copa em tempo real, tá? Você consegue assistir, como eu falei, várias séries, vários filmes, animes, tá? Então aproveite aí, baixe aí agora, vou deixar aí na descrição ou no comentário desse vídeo. Salve rapaziada, estamos de volta aqui mais uma vez. Estou com essa pasta aqui, ela não quer apagar. Tá vendo? Não quer apagar. Nem a pau. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós iremos instalar um programinha que eu baixei aqui, tá? Esse aqui, ó. Vou estar executando com o administrador e vamos estar instalando ele. Day Finish. Aí abriu o site aqui, vou fechar para não atrapalhar nosso vídeo. E vamos, pessoal. Clica aqui nessa pasta e eu vou ter que reiniciar a máquina depois, tá vendo? Tá vendo? Ele já apareceu aqui, tá vendo? Você vem aqui, ó. Já apareceu aqui. E aí, nós vamos clicar em aqui, ó. Delete System Restart Terminator Terminator Long Processo. Processo travado. Terminal processo travado. Feito isso, nós vamos clicar aqui, ó. Delete Antinete Next System Restart. Esse aqui vai ser depois de ter reiniciado, ele vai ser, vai ser deletado. Você vem aqui, tá? E deleta ele, tá? Eu creio que aqui também faz alguma coisa, né? Mas, bora ver, né? Se vai, se eu vou conseguir deletar agora. Não tá excluindo ele aqui. Bom, aqui não foi. Mas aí eu vou reiniciar a máquina. Pronto, rapaziada. Contra fatos no argumento. Assim que eu voltei de reiniciar a máquina. Olha a mensagem que apareceu pra mim. Olha que apareceu, tá? Então ele foi deletado com sucesso. Nós vamos aqui agora em downloads. Em compressing. E aí, ó. Já foi apagada a pasta, tá vendo? Não tá mais aqui, tá? Tá isso, galera. Tamo junto. Grande abraço e valeu.